Eu tentei ser a mulher perfeita para ti E até mudei a minha rotina por ti Mas eu pensava que ia ser a mamã das suas crias Pois é, foi ilusão Para mim não dá, não aceito esse desrespeito Para mim não dá, eu sou linda e sou do meu jeito Para mim não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá